Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, Pai Senhor! Glória a Deus! Adore a Ele, Deus Senhor! Quando todos os recursos se acabam, Deus está dizendo para você, Eu faço a nova história! Aleluia! Glória a Deus! Glória! 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 Mesmo que o ar já fute o nome de Deus, Mesmo que o ar já fute o nome de Deus, Mesmo que o ar já fute o nome de Deus, Não floreçam, nem choram a terra, Nem ninguém vai conversar, A um Deus do céu, poder do para mim, O que eu não posso é ficar calado, Estando feliz, ou mesmo atribuado, Ainda não farei seu nome mesmo assim, Glória a Deus! 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 Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei, mesmo que o fruto da vida é limpar, Mesmo que no ano a chuva sobe a terra, Mesmo que no ano venha fio por alto, Mesmo que na terra sobe venha mal, Eu louvarei a Ele na paz ou na guerra, Eu louvarei o Seu nome enquanto eu viver, E quando aqui na terra o desaparecer, Mesmo assim eu não vou encerrar, Aleluia, 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 Cantarei, Ele é o meu salvador, 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 Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Seja entronizado nessa noite O nome daquele que é vivo e que reina para todos os tempos E quando você adora, ele visita uma casa Ele visita uma família Ele visita uma casa Ele cura as entidades Ele visita uma despensa Ele visita uma porta Ele visita uma porta Ele visita uma casa Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Aleluia Eu amarei ao Senhor Avezinho Aleluia Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor, ele é Deus. Eu contarei ao Senhor, contarei o meu autor. Eu contarei a Deus, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor, ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.